Música Abastecimento de água é tema de audiência da Comissão de Direitos Humanos da Alerje. Durante o encontro, foi destacado que não há como tratar o abastecimento como uma mercadoria, mas é preciso garantir o acesso por uma questão de saúde pública, de forma igualitária e é essencial para impedir o avanço da Covid-19. A privatização da CEDAI foi mais uma vez o foco das discussões. Houve cobrança da direção da CEDAI que garantiu regularizar o abastecimento em 48 horas e disponibilizar caminhões pipa. A assistente social, Caroline Rodrigues, lembrou que a experiência mundial indica que a privatização pode ser uma grande armadilha, pois além de não garantir a qualidade da água, ainda deve representar um aumento significante no valor do serviço. Roosevelt Brasil, conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, destacou que a fiscalização da CEDAI depende de reforço nas equipes internas, o que não vem sendo possível devido à não realização de concurso público, adiado devido ao regime de ajuste fiscal e também a mudanças constantes na direção da CEDAI, mas que ainda assim o trabalho da agência vem sendo feito e que multas são aplicadas de forma constante. A CEDAI já foi multada em R$ 1.350.000,00 pela falha da elevatória do Lameirão, porque tinham lá mais de um conjunto motobomba, um motor, mais de um motor com problema, e ela não deu conta de tomar as providências para colocar esse motor que há quase dois anos está parado. Então ela mereceu uma penalidade, é claro que ela vai recorrer, mas a Genersa vai continuar apurando a responsabilidade por esse erro. Armando Vieira, diretor da CEDAI, participou da audiência representando a presidência da companhia. Ele explicou o complexo funcionamento do sistema e a demora no conserto do motor, previsto para ser instalado no próximo dia 23 no Lameirão, o que vem afetando o abastecimento de parte da população do Rio. Ele garantiu que há uma estratégia para sanar o problema. O compromisso da CEDAI são 48 horas para poder abastecer a todos, mas a nossa vontade é que seja em 24. Na verdade, a gente sabe que em alguns pontos, eu não posso garantir que são todos os pontos, porque estaria sendo leviano, realmente tem pontos que o caminho pipa nem chega, então você tem que esticar uma borracha maior, às vezes a borracha não chega até onde tem a caixa d'água para a gente poder disponibilizar, mas a gente está, inclusive, à noite, nós estamos também com carros pipa rodando também à noite para poder ganhar mais velocidade, tendo em vista que à noite você tem um trânsito menor, então é mais fácil dos carros pipa estarem disponíveis em locais que precisam e aumentamos muito também o número de carros pipa. E claro que sempre que houver algum lugar que não estiver abastecido, que nós estamos à disposição para poder direcionarmos os carros pipa da melhor maneira possível, além, claro, das manobras que a gente está fazendo ao longo do dia. A engenheira sanitarista e pesquisadora da Fiocruz, Maria José Salles, lembrou que a qualidade da água e o acesso ao saneamento básico estão diretamente vinculados à saúde da população. Enquanto Josiane Martins Lima, moradora do quilômetro 32 de Nova Iguaçu e membro da Rede das Mães e Familiares Vítimas do Estado, lamentou o atendimento oferecido pela CEDAI. Ela clamou para que a direção da CEDAI seja mais humana. Já a J. Marx, representante dos coletivos de comunicação e educação popular das favelas do Alemão, Maré e Cidade de Deus, que realizaram o mapeamento de territórios que se encontram sem água nesses últimos meses, enfatizou que no balanço foi verificado que há famílias que estão sem água de 15 a 60 dias. A presidente da Comissão de Direitos Humanos da LERJ, deputada Renata Souza, reforçou o compromisso da casa com a população do Rio e estabeleceu os encaminhamentos. Vamos realizar uma nova denúncia à ONU, através da sua Relatoria Especial para os Direitos Humanos, a Água Potável e Saneamento, atualizando um informe que já enviamos anteriormente sobre a defesa do direito à água no Estado do Rio de Janeiro e também o encaminhamento ao imediato cumprimento pela CEDAI dos compromissos travados e assumidos perante ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e à Defensoria Pública, visando o aprimoramento do plano de ação referente ao abastecimento de água do sistema Guandu para fins específicos de mitigação e prevenção dos impactos relativos à redução da capacidade de operação da elevatória do Lameirão. Legenda Adriana Zanotto